Daí galera, beleza? Mais uma vez estou aqui com vocês, fazendo mais um vídeo de carro como eu sei que vocês gostaram muito E hoje eu vou estar mostrando um bichinho que eu acho lindo demais, que é a Ford Edge Esse carro lindão aqui, ó Se eu ficar na frente, vocês não vão ver, ainda mais com o meu nariz gigante Então vocês querem ver como ela é por dentro e saber quanto custa Então, me acompanha nesse vídeo, vamos lá Então galera, esse aqui é o Ford Edge Que é um dos carros que eu sou apaixonado, e eu sei que ele é comercializado aí no Brasil também E aqui ele fica ao alcance de todos, é um carro lindo, 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 lindo Eu amo esse carro, acho lindo demais essa frente imponente aqui dele Olha só, tamanho da grade, coisa mais linda O farol dele também não tem nem que falar muito, né? Olha só Eu sou apaixonado, apaixonado mesmo por esse carro Olha só se vocês acham bonitão também Bonitaço, né? Esse aqui então é um Ford Edge SLE Ano 2011, 4x4 E tá com um precinho especial, gente Aguardem até o finalzinho do vídeo pra vocês aberem o preço, tá bom? Vocês vão se apaixonar por ele, assim como eu me apaixonei Esse seria o carro que eu ia pegar antes de pegar o meu Porém, o meu eu peguei um carro do ano Então eu acabei optando por não pegar a Edge Porque o meu recurso financeiro não ficaria bom pra pegar um carro do ano Assim como eu peguei aquele meu ali Então eu tive que pegar um carro, um modelo inferior O meu é uma Ford Escape Minha vontade era pegar a Edge, porém eu queria pegar um carro do ano, né? Então não adiantaria Então tá aí Mas também a Escape é um carro bom demais Vocês já viram o vídeo dela aí, né? Vamos lá, continuando Esse aqui é uma Ford Edge Tá aqui o modelinho Pra quem ainda não viu Tá aí Ford Edge S-E-L 4x4 Lindaça, lindaça, lindaça Aro 18 Se botasse um aro 22 nela Tipo aquele estilo raiado mesmo Seria de chorar, né? Então vamos ali dentro dela conhecer Um detalhezinho comentando aqui rapidão Aqui é o padrão pra desbloquear a porta Porta-mala E bloquear também, abrir vidros Dá pra fazer tudo por aqui Mas eu não gostei desse estilo aqui da 2011 Eu gosto, tipo, a minha A minha eu toco aqui na coluna E ela acende os números aqui Alguns de vocês devem ter visto o vídeo lá E devem ter percebido isso Então eu gostei mais por ser mais tecnológico Então vamos conhecer a bichinha aqui por dentro? Tchadã! Vamos ali Olha só que bonitona Reguladinha de banco normal, né? Interior dela Essa aqui é uma completaça Então Interior dela Não tem nem que falar nada Já vou mostrar O Teto duplo aqui pra vocês, tá bom? Olha que rolandão bonito Bem parecido com a minha Na verdade Eu acho bonito demais Olha os detalhezinhos dela por dentro Couro E Bonitaça mesmo Tem um bonitão nesse olhando E vamos ligar aqui Olha só o painel Vou ter que mostrar pra vocês com detalhe Peraí Deixa eu só virar esse volante Pra vocês não perderem o detalhezinho Aqui ó Vamos desligar de volta Ó Vamos focar aqui no painel Pegou o foquinho aí Olha só que lindo Yeah Baixa o volume pra não dar direito atrás Olha só que legal Lindão o painel, né? O ronco dela Também chama bastante atenção Ela é uma V6 Olha só o barulhinho da bichinha Tão ouvindo aí? Nossa, que delícia Ela tem muitos detalhes Muito parecido com o meu carro Aqui no interior, tá? Mas essa aqui por ser completa Ela tem umas bobcinhas a mais Aqui ó Navigation Quero ver se é navigation Tem navigation Tá aí Tá aí Completaça Sonzinho maneiro E olha o interior da bicha, gente Olha só Gostaram do tetinho? E desse teto desse tamanho aqui? Olha o tamanho do teto E se eu te disser que tem mais um teto ali atrás? Olha que interior bonito, gente Então gostaram aí do teto? Show, né? Ó Só um charmezinho Sem charmezinho Olha só O interior dela Lindaça mesmo Sou apaixonado por esse carro E vamos aqui pra fora Pra falar sobre quanto custa Essa bichinha lindona aqui Então tá, gente Então tá aí, gente Ford Edge ano 2011 SEL Aqui na Senna Motors Vou tá deixando aí na descrição O site da revenda E se você for na revenda Dizer que viu no canal do Anderson Você tem um descontinho maior pra você Tá certo? Então olha só Essa Ford Edge 2011 Está custando 17 mil dólares e 900 Olha o precinho da bicha 17 mil e 900 Muito barato, né? E se você der uma entrada de mais ou menos 2 mil dólares Você pagaria em torno de mais ou menos aí uns... Eu tô chutando, tá, gente? Sem você ter histórico nenhum Nada Você pagaria em torno de mais ou menos Uns cento... Então minha bateria tá acabando, gente Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Dê o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Tá certo? Então aguardem por mais vídeos aí De preço de carro E logo, logo Vou tá mostrando alguns esportivos Valeu, gente Até mais E tchau, tchau Tchau